Tá filmando. Tá aí, ó. Ia serrar. Ó a forma aí, ó. O pombo todo recheado. Celular. Cheio de mídia ainda no papo do pombo. Durar pouco só pra serrar ou... É. Serrar e depois eles vim colando, ó. Criatividade dos malandros. Não para. Chip, chip, ó. E o celular, ó. Tchau.